Eu quero a sorte de um amor tranquilo, com sabor de fruta mordida. Nós na batida, no empalo da rede, matando a sede na saliva. Ser teu pão, ser tua comida, todo amor que houver nessa vida. E algum trocado pra dar garantia. E ser artista no nosso convívio, pelo inferno e céu de todo dia. Pra poesia que a gente não vive, transformar o tédio em melodia. Ser teu pão, ser tua comida, todo amor que houver nessa vida. E algum veneno, antimonodonia. Ser teu pão, ser tua comida, todo amor que houver nessa vida. E se eu achar a tua fonte escondida, te alcanço em cheio o mel e a ferida. E o corpo inteiro como um furacão, boca, nuca, mão. E a tua mente não, ser teu pão, tua comida, todo amor que houver nessa vida. E algum remédio que me dê alegria. E um fonte escondida, uma pessoa que me dê alegria. E um fonte escondida, todo amor que houver nessa vida. E um risco escondida, todo amor que houver mattresses escondida, todos nós nesses presentes e não tem a desculpação 안됩니다. Obrigado.